no youtube, beleza? aqui é o Leandro, aqui é o Leandro, estou trazendo a nossa primeira live para o canal, essa live galera, é sobre pra Evoluton, né? É, só vai ter uns jogos aí que eu vou trazer, vamos começar a comprar a Evoluton Social, beleza? Vou colocar aqui um jogo aqui bem rapidinho, é, me adiciona no Skype, o Skype está aí do lado, tá? Aí se você me adiciona no Skype, que a gente pode conversar, eu posso te chamar pra conversa aqui, pra você me ajudar no vídeo, beleza? Vou botar aqui com o teu pai e o teu irmão, né? Tá, profissional, vou botar 5, 10 minutos, eu não sei se a live tá boa aí, tá? Se você me fala se tá boa ou não, é, entra no meu Twitter e fala se tá boa ou não, que eu já checo aqui na hora, tá? Se a live tá boazinha ou não, tá? Vamos lá pra partida, Barcelona e Paris Saint-Germain, jogo que o Barcelona se classificou, né? Deixa eu só ver o som aqui, né? Peraí que eu, na vez que eu joguei, eu tiro o som do peixe. O lag é por causa do programa. Não sei se é que tá bom, vou deixar aí. Tá, deixa eu só baixar um pouco a aqui no computador, né? Deixa eu baixar um pouco aqui, tá? É, cadê? Pass? Ah, tá bem baixo. Tá, vamos lá, já iniciou a partida do Pass. Galera, até esse lag, tá? Mas por causa do programa, tá? Eu não sei por que tem esse lag monstro, tá? Um lag monstruoso. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos jogar só essa partidinha aqui, né? O Daniel Alves aqui, ó, já levando a bola pela direita. O cruzamento, tá bem difícil aqui essa cama, tá bem lag mesmo, né, galera? Então, eu vou, não vou, começar com o peixe. Tá muito lag mesmo. Vamos começar com outro jogo, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, vocês tão vendo aí, ficou tudo preto aí, né? Peraí que eu só tô configurando aqui. A gente vai jogar agora o breastfoot. E depois a gente vai jogar o se tudo der certo. E ainda tem que ver ali se o server tá um de estar torcida. Carregar aqui, né? Ah, tá. Agora eu vou configurar aqui. Já vai agora, galera. Já vamos pro jogo. Ó lá. Aí é o... 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 o breastfoot. Vou configurar aqui a câmera aí, a tela. Tá bom aí, né? Tá. Tamo no ar. Vamos lá agora. Galera, deixa eu só guardar o controle aqui. Vocês tão vendo aqui, né? Real Madrid, nome, meu nome. É... tô com bons jogadores aqui, mas alguns velhos já vendiam alguns jogadores já. E esse dinheiro aqui não foi raque, tá? É que eu tava fazendo... é... um negócio que deu na internet, como você conseguir dinheiro. Vendendo jogador, tal e tal, crescendo no estádio. Fui fazendo passar a passo e consegui. E aí eu vendi os jogadores aqui. Deixa eu ver aqui... do meu time aqui. Mediu assim, hein? Que era do Tiocia veio pro... mas Real Madrid vendi de novo pro Tiocia. Bezema foi pro Bayern de Munique. Oscar do Tiocia veio pra gente por 74 milhões. Lucas do Paris Saint-Germain veio pra gente. Kaká do Real Madrid foi pro Roma. Diego Lopes do Real Madrid foi pro Internacional. Xabi Alonso do Real Madrid foi pro Barcelona. Trocou o Real Madrid pro Barcelona. Ricardo Cavalho do Real Madrid foi pro Milan. Ademilson do Santos veio pro Real Madrid. O Ademilson que tá querendo São Paulo, né? Ele tá muito bem aqui. Só que agora pode fazer gol. Douglas Santos do Náutico veio pro Real Madrid. Rodrigo Caio do São Paulo veio pro Real Madrid. Lucas Claro do Santos veio pro Real Madrid. Hernani do Santos veio pro Real Madrid. Verani do Real Madrid foi pro Corinthians, 14 milhões. Ivaí do Real Madrid foi pro Tiocia. Varquês do Argentino Juniors veio pro Real Madrid. E o Sérgio Ramos veio pro Real Madrid. Galera, eu comecei a contratar aqui a partir de Lucas e Oscar. Foi quando eu cheguei no Real Madrid, tá? Quando eu cheguei no Real Madrid. Já passei por alguns times brasileiros aqui, ó. Passei... comecei no Internacional, depois pro Patriote, pro Cruzeiro, fui pra seleção do Paraguai e já tô 3 anos já no Real Madrid. Vamos agora aqui, né? Vamos enfrentar um Network. Nesse jogo aqui. Jogar aqui, tá? Ah, galera. Só checar aqui se tá de boa aqui a live. E pedindo, tá? Copiar aqui também a pedindo. Control-A. Copiar aqui. A live agora acho que tá sem lag, tá? Só deu um lag, tá? Só deu um lag ali, tá? Naquela parte ali, né? Peraí... YouTube.com. YouTube.com. Peraí, vou entrar aqui na minha conta Google. Pô, minha conta do YouTube aqui bem rápida, tá? Só pra ver se tá de boa aqui a live. Peraí... Aí, live agora. Tô transmitindo ao vivo. Primeira live do canal. Entra aí, galera. Se inscreve aí, manda, deixa aqui o comentário aí. Clica aqui, deixa aqui o comentário que eu vou estar respondendo. Deixa aqui o comentário aí. Toma ao vivo, né? Clica aqui, deixa aqui o comentário que eu vou estar respondendo. Deixa aqui o comentário aí. Toma ao vivo aqui agora. Galera, a qualidade não tá boa, tá? Porque você sabe que Hangout não dá pra gravar nenhuma boa qualidade. Mas tá bom. Vamos continuar a live. Substituímos aqui três jogadores. E estamos perdendo de virada pra um monte. Agora a gente fez uma virada histórica pra 4x2. Uma virada histórica. Aí tem agora o Spatark de Moscou. Vamos lá agora aqui pra esse jogo, né? Olha a nossa estádio aí. Santiago Bernabeu. Tem capacidade pra um milhão de lugares. Mil lugares? Tá bugado. Tá. Geraldo 150, cadeira 150, cadeira 150. Tudo certo, galera. Camarote. Eu vou abaixar um pouco o camarote aqui, né? É o jogo da Liga dos Campeões. Para os nossos torcedores virem ver o jogo da Liga dos Campeões. Bayern 2021 E aí... Tá de boa. Tá de boa. Ninguém comentou ainda? Um a um, tá? Um a um. Caléron. Emeni que fez pro time dele Aí eu vou colocar o Ademilson Lucas Aí eu tiro o Lucas Claro e boto o Pepe Caralho Você que tá começando agora o breastfoot Recomendo você contratar o Lucas Claro É um ótimo jogador O Ademilson do São Paulo rinde bastante O Rafinha do Flamengo Cara, também rinde bastante Deixa eu ver se ele ainda tá no Flamengo Deve ter ido embora já O Flamengo tá na segunda aqui, né Tá, cadê Rafinha Aí, 61, cara, com 22 anos Rafinha, aí, 25 gols já Cara, um jogador que rende, tá Recomendo vocês podem contratar aí O Flamengo ganha a Copa do Brasil Pode contratar aí Esses jogadores, Rafinha Edemilson, Lucas Claro Esses jogadores Novos, Bernard Que vim surgindo agora pro futebol Contrate, galera, que ele dá bastante fruto O Gabriel, que era do Bahia, que tá hoje no Flamengo Pode contratar também É um bom jogador Bastante bom jogador Tá, né, eu sou baiano Eu vou colocar aqui o Pepe Tirar o avião Com esse aí Bota o Ademilson Ademilson do São Paulo 5x26 6x4 no primeiro jogo Hum, tamo bem, né Dominando o jogo Chantamos bastante 31 vezes Se 31 do nosso futebol fosse no gol Cara Essa é a maior goleada Do breast food Né E até agora A maior goleada Que eu vi na internet Fui 14 14, né 14 a 0 Mas nada de tão mal esperado Tá, isso que tomo 2x1 aqui pro Assasuna Vou colocar aqui o zagueiro Pepe Aí eu vou botar o Douglas Santos E o Ademilson Vai pro jogo Ademilson Hum, é o Madrid 4 Viramos de novo De novo a gente vira o jogo por 4x2 Tamo na liderança do campeonato Na liderança do campeonato Galera, entra aí no meu Skype Tá, vai tá aqui do ladinho Aqui, ó Aqui, do ladinho Aqui, ó Bem aqui, ó Do ladinho Aí você entra aí do Skype Eu vou, você comenta aí E fala que eu posso Eu vou te adicionar A gente troca aí até agora Aí, tá Tá Beleza A gente tá perdendo aqui de 1x0 No primeiro jogo Bom, a gente não pode perder de 1x0 no primeiro jogo, né Que No segundo complica Porque a gente joga fora de casa E dentro de casa a gente tem que revistar Fazer 2x0 Tá, 1x1 2x1 pra eles 3x1 Uma missão difícil na volta Pô, o Ajax aqui, cara Tá com ótimo time Ó, o Messi aqui tá no Ajax O Ajax Tá muito bom Aqui, quer ver, ó Messi Messi Tá, agora ele foi pro Bayern de Munique Messi Messi tá no Bayern de Munique Cadê ele Aí eu tava no Ajax Eu fui pro Bayern de Munique O Bayern de Munique Contratou o Dari Sandro Olha, o Dari Sandro Tava no Bocai Júnior O Bayern de Munique O Bayern de Munique tá com o time muito fraco não Tô com o time bom Não entendi Ele tá colocando esse jogador bem fraco aqui Aqueles aposentores 17 notícias não lidas Contrato encerrado Eu deixo pra diretoria renovar o contrato Quem não sabe, essa vem aqui em opções É... Atualizar automaticamente Contrato encerrado Marca aí, tá Que ele atualiza sozinho Renovam só Aqueles que quebrem a cabeça Pra renovar o contrato de jogadores Eu não vou cansar meus dedos aqui Renovando o contrato de jogadores A gente tá tomando 1-0 O Real Madrid não tá rendendo muito aqui Pepe Vou botar aqui o Caléron O Aberó tá cansado Tá precisando vender alguém pra contratar o lateral esquerdo Eu não quero gastar muito É... É esse caixa do clube 62 milhões Tô tentando bater o recorde de Quanto dinheiro eu consigo deixar no caixa No caixa do... Do time Nas fianças Tô tentando bater o meu recorde Tá Depois daqui acho que vai ter o jogo do Nplay, tá 2 e 20 Nplay, tá No canal Quem não sabe o que é Vai dando uma pesquisadinha aí Bem rapidinho aí Que você vai achar o que é Nplay A gente tá conto aqui, cara Eu vou botar assim pro Brasil, não vou mentir Quero botar treinar um time do Brasil, mas não o Internacional Vou marcar aqui um jogo amistoso Um clássico Um super clássico contra o Barcelona Tem dois Barcelona Tem dois Barcelona Tem dois Barcelona, dá 50 mil, então acho que foi o genérico Porque o Barcelona, dois Barcelona, esse e esse É um jogo, eu acho Vamos marcar com os dois Barcelona, né Depois desse jogo, eu acho Cara, e o Flamengo, cara Tem esse tal de Nixon 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 Cara, esse jogador é bastante bom Rodolfo também Cara, eu recomendo a vocês Prestar bastante atenção nesses jogadores De hoje No Brasfoot Eles evoluem bastante, tá É o papo de Brasfooteiro Ele evolui bastante Se você Contratar ele com o time certo Tipo, se você tá no Santos, o Neymar O ataque é quem? É Neymar E Montillo O ataque do Santos é Neymar Deixa eu olhar aqui Eu tô baixando Tá Neymar e Giva É Neymar e Giva Olha lá Todos 76, 59 É... Giva e 60 23 anos, 42 gols Senão você ainda tá botando por empréstimo ainda 9 milhões Deixa eu ver Qual tipo disso é Só que a gente tem um bocado de atacante no time, tá entendendo? Então Tipo, você tem esses três atacantes bastante bons E você tá vindo lá E eu tô dizendo a esses jogadores que vai evoluir Se você contrata ele pra jogar no seu time Que você sabe que ele vai ser banco Que tem jogadores melhores que ele no time Não contrate que ele não evolui Ele para de evoluir Porque ele vai ser banco Então você espera ele evoluir mais no time que ele tá Ou então você não contrata Ou então você... Ou então, ó Você espera ele evoluir ou você contrata E deixa ele por empréstimo Empréstimo aí Contrata ele E anda empréstimo ele Para times Que se sabe que ele vai jogar Tá? Isso é mais pra quem tá começando agora A liga agora Aí fica bem a dica Fica a dica, né? Fica aí a dica Eu mesmo gosto de começar com o time imediato, né? Segunda É... Primeira Olha o Getafe Deu 7x0 no Maluka É segunda divisão Terceira Que é bom que eu contrato os jogadores Os jogadores Vou evoluindo com meu clube E vão jogando Deixa eu ver se tem pergunta Tem pergunta Não tem pergunta ainda Né? Não tem pergunta Tá Não tem uma pergunta ainda Vamos voltar para o jogo Eu vou botar o Ozil aqui Eu tô usando o Ozil mais des... É... Volante Porque os meios de campos ofensivos Estão muito bem, né? Vamos jogar esse amistoso clássico No Cape Novo Contra o Barcelona Ó o Busquets Dois gols do Busquets A gente tá perdendo aqui, né? Mas todos os campos Clássicos que a gente enfrenta o Barcelona A gente ganhou... A gente ganhou... Tinha ganhado a maioria Mas depois dessa derrota aqui A gente... Fica atrás Né? Tem gente... É... Meus colega menina aqui da rua Perguntava Como é que eu ia para um time grande? Como é que eu vou para um time grande? Cara Cara Isso aí você tem que jogar Tem que evoluir com seu time Se você evoluir com seu time Você joga em qualquer time, tá ligado? Se você joga em qualquer time bom Te oferecer... Te oferece logo proposta Né? E o processo do M13 também não veio muito bem Não veio muito bom, né? É... Se eu tivesse aqui com o processo do M13 Estar lá do oficial com registro oficial Cara Tomar... O mediano Do campeão... Nem é do campeão Não é do campeão Não é do campeão Mas que é da Argentina Não sei Eu já tinha tomado uns 5 a 0 Aí tive que estar Um... 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 tá eu aqui no final chico o local um manda que é ai o bem foda né o mini play no mini play não to jogando cara joguei esse jogo umas 7 vezes mas com o tempo a gente vai jogando a gente vai deixa eu ver 5x2 cara olha olha o jogo não me engano esse é o primeiro jogo essa é a primeira vez que eu vejo um braço do M3 estilheirando pela ditadura muita gente vem dizendo que a cão é reclamando não ta gostando porque sempre o time brasileiro tem não sei cara faz parte né meus colegas vindo de nisso faz parte como que ele ia botar o campeonato pra basta aquele bolo que rolou na bolívia né dos torcedor corinthiano do menino o Kevin Douglas espada a morte do menino acho que o nome dele é esse tem que pular com vários jogadores presos lá e tudo mais lá e tudo mais até que ele escuteu né foi em 19 anos escutei lá pra pagar né tá pagando por um menino tá pagando por uma coisa que ele não fez né acho que isso é injusto só que nem eu tô aqui no game eu sei que tá aqui que é cara eu dei meus parodinhos aqui né aqui ó me fez mal cara mal cara ai 2x2 2x3 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 3x3 3x4 4x4 2x4 4x4 5x4 3x4 5x4 4x4 4x4 6x2 5x4 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 Eu espero que esse canal cresça Eu vou para o dia da vida Até... ... às quinta e sete ... mais... ... mais... ... quarenta ... me dando isso ai ainda né ... terça... terça já não posso que ter... ... da tarde e pela manhã Ai não... ... não posso Então quem está com certeza vai ter live E segundo eu tenho um curso também cara Não pode ser live do canal Eu vou ver isso ai Eu vou ver isso aqui Olha o Robinho é do Barcelona O Robinho O Barcelona é bem forte aqui Olha o Xabi Alonso também A gente vai estourar Olha ele ainda ... do... ... empurrou no Real Madrid Desculpa não sei se gostinho de vitória no Santiago Bernabé Eu vou ver que ela com a posição de trás Primeira nossa derrota do campeonato É que ter outa do campeonato De que ter outa do campeonato Ta chegando a hora do gameplay ... Chega hora do gameplay Ah galera Ta bom galera Beleza jogar aqui, final da Copa da Espanha, nem vi que a gente tava ali, é uma hora de disputar perde até as contas, campeonato japonês só joga a Copa do Japão e a liga de lá, e os brasileiros jogam a Sul-Americana, joga o Libertadores, os campeonatos do Brasil, Copa, quando ganha a Libertadores, joga o Mundial, pra ganhar bastantes títulos, em Japão, não sei se o Libertadores tem que ficar em 2º ou 3º colocado, aqui no BrassFut, não sei se na video é assim também, mas pelo menos aqui no BrassFut é assim. Vou colocar aqui agora o Ozio, aqui é, vou botar o Ademir, o Dolby Santos aqui, peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Tá, 3x1, também, seta de Vil, seta de Vil, gol, mais um, é, mais um, ah, esqueci, cara, refém do Real Madrid, lembrei. Ahn, aqui, vou entrar, vou botar o Lucas, o Lucas aí até agora não tá mostrando porque veio, fez gols, vem de passe dele, vem de passe do Lucas, vai ver com a artilheira do time, olha, Paulo Henrique Ganso joga no Bahia, títico Reinaldo, Eduardo Santos, Paul Henrique Gansoevino e Souza, Fred, ah, mas tá com o Pacer Henrique, Bahia, Bahia também, o Paco Henrique, deve, tá, tá, bem, também, o que é o artilheiro do time, 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 o que é o Oscar, Rodrigo Caio Coentrão hoje peraí, tem errado tá, vamos organizar essa coisa a gente tá perdendo dinheiro a gente tá perdendo dinheiro tá, vamos ganhar eu ganho se eu tiver diminuindo e vou gastar no meu dinheiro ganha as copas pra ganhar dinheiro, depois vindo um jogador eu não gosto de usar hacker, cara, acho que hacker é pros hackers eu não gosto de usar hackers final da copa da espanha final da copa da espanha e Real Madrid já tomou gol por Ferreira aos 16 minutos o Ademilson no lugar do Criston será que a gente vai perder 3 a 1 tá, vai perder 3 a 1 até que tá bom né, 3 a 1 olha o Bahia na sul americana o Bahia tá se classificando tá muito bem mesmo tá muito bem mesmo cara, a gente tem que repetir o placar aqui em casa 2 a 0 tá bom, beleza tá bom, beleza agora é o jogo bastante importante do Real Madrid no ano de 2000 e que z poca povete vai ficar difícil já perdemos já perdemos já perdemos esse título já perdemos nosso primeiro já perdemos nosso primeiro título da Bahia, cara projector p�ú Bahia, cara а signa RA 1960 a torcida Cristina, né para mandar embora Agora, eu não sei se está bem no campeonato espanhol, estamos vendo no campeonato espanhol, né, mas na, não sei porque, mas fazer o que, né, tá na hora do N. Esse aqui vai ser o último jogo, último jogo contra o espanhol. Vamos para essa partida, partida, última partida, vamos lá para a partida. Então, Madrid espanhol, 3 a 0, então, 3 a 0, será que dá mais um? Não, 4 a 1, tá, agora eu vou dar, nessa, dobrar as fotos e vou, só um segundo, galera, salvar aqui, sai, corta, 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 e tudo preto, né, galera? Tudo preto, tá tudo preto, tá tudo preto, tudo preto, tá lindo, tudo preto, né, galera? Tudo preto. Tudo preto. Espera aí tira vídeo de tela em vocês, tá á um lag bem extremo aqui, tá. E aí galera, já iniciou aqui o Gamer? Vou dividir, aí vocês estavam indo dividir no Gamer. Vamos lá, Play Gamer. Não sei se ele vai desligar, mas vamos tentar. Travou, velho. Travou aqui, tá? Pegou aqui, deixa eu fazer um corte aqui, vou abrir outro jogo pra aí. Tá, deixa eu abrir o gol aqui. Google.com. 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 Tá. Vou jogar um jogo aqui, tá? Deixa eu ver um jogo aqui, galera. Vou jogar um jogo aqui. Vai ter que ter que ir. Descobri. Descobri. Dê. 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 O que é que eu vou botar o jogo dos Cypsons? O jogo dos Cypsons, galera. Já é só iniciar aqui, tá? Já é só iniciar o jogo dos Cypsons. Puta da merda, ele tem um leite. E aí, galera, tá vendo minha tela aí? Tá vendo aí? Não é mesmo? Então, vamos lá agora o game. Então, o game, galera, tá abrindo aqui o game. Show dos Cypsons. Tô carregando aí. Ah, esqueci. O cara diz que tá com uma menina estrada. Resume o jogo. Resume o jogo. Tá carregando aí, tá vendo aí? O bonequinho, olha lá. Vai pegar fogo. Tá? Eu não sei se é esse jogo da League, tá? Mas... Se der... Acaba de falar com alguém. Vamos entrar aqui na casa aqui, tá? Apertar ação. Ação, acho que o que eu botei é. Eu não sei muita tecla desse jogo, tá? Fale com Mary. Me... Ele, tá falando agora com a mulher dele? Como vai demorar, né? Minha... Não, não vai demorar, tá buscando ele lá fora. Querem que eu vá lá fora. Querem que eu vá lá fora? Vamos lá fora. Vamos lá fora. Agora, entre no seu veiculo. Meu veiculo. Meu veiculo. Vamos veiculo. Vá até o Kitsburg. Kitsburg. E cuidado para não bater. É a mesma coisa que falar. Vamos bater. Eu não sei. Eu sei, eu acho que não tem morte. É um jogo estilo GTA. São André as missões. A jogabilidade é bem legal. Os gráficos é bem ótimo. É um jogo bem leve. Só que como eu estou gravando na Livestream. Eu estou jogando em cima do meu carro. Como eu estou gravando na Livestream. No How One Goats. Da esse bolo. Da famosa Black. Todo mundo. Eu não saio aqui agora. Agora vai sair com o carro. Iniciar a missão. Vamos iniciar a missão. Ver que aquele carro. Compete a missão. É necessário. Tem um rei esquerdo. Tudo. Continuar. Como é que a gente vai completar? Não sei como é cara. Deixa eu registrar. A missão do dinheiro. Tem uma missão desse telefone aqui. Não sei se tem que atender esse telefone aqui... o 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